Para mim, desde o início, as portas que se abriram foram por meio da educação e por meio da arte. A gente está, desde 2020, reformulando o jeito que a Pinacoteca conta o seu próprio acervo. E quando a gente conhece o trabalho do Antônio Bá, começa a se aproximar do trabalho dele há três, quatro anos atrás, a gente identifica essa mesma característica no trabalho dele. Um jeito de entender a história, um jeito de compreender um universo simbólico, aproximando coisas de tempos diferentes e articulando elas num evento complexo que é a pintura. E aí, chego nesse espaço que era um liceu, começo a pensar nessa situação toda da construção desse espaço, as mãos que construíram esse espaço, as mãos que no decorrer da história fizeram parte desse espaço também, deram vida a esse espaço. E aí eu linquei com essa coisa do ex-voto, dessa coisa votiva, de algo que é feito a partir de uma promessa, de uma pretensão. E pensei que seria muito interessante criar, nessa revivificação, essa interação com o que esse espaço era, originalmente. Quando teve a ideia da revoada, de fazer a instalação, já estava estabelecido que tinha uma figura que apareceria quase nos guiando nessa exposição, que é a figura da criança. Então, foram organizados, pela equipe do Antônio mesmo, três ateliês. Um ateliê no Colégio Privado Vera Cruz, aqui de São Paulo, o outro na ocupação 9 de julho do Movimento Sem Teto do Centro, e o terceiro, aqui na Pina Contemporânea, que foi a primeira ocupação de um artista desses ateliês, que a gente pensou fundamentalmente numa articulação entre o nosso setor educativo e a presença dos artistas nesse espaço. A revoada tem uma generosidade de olhar para o espaço da Pina Contemporânea como um espaço que não é só um espaço renovado, mas é um espaço que carrega consigo todas essas histórias daquilo que ele foi. É quase como se a gente pensasse que a revoada é um assentamento dessas memórias nesse lugar. O projeto se deu nisso, pensar essas mãos como esse elemento simbólico de uma liberdade, através da educação e através da arte. E o trabalho do Antônio durante a montagem foi um trabalho muito silencioso de reencontrar os gestos. Que isso que era muito bonito, que era ver ele juntando as mãos. E esse foi um trabalho muito delicado, de encontrar esse gesto, juntar as mãos, e então fazer elas voarem, fazer elas subirem no ar. Sempre é um momento emocionante ver os artistas encontrando com o próprio trabalho. Agora ver essas crianças que participaram do trabalho do Antônio, se reencontrando com as próprias mãos, olhando a dimensão que isso tem. E a gente teve uma exposição dos desenhos delas. Então se reencontrar com os próprios trabalhos nesse espaço, que é um espaço muito específico, o espaço do museu é um espaço muito grave, é um espaço em que tudo que sobe à parede é visto de um outro jeito. E poder olhar para o seu trabalho, poder olhar para as suas mãos, para os seus gestos, desse jeito diferente, é um privilégio muito grande. Porque, de repente, isso entra numa dimensão que não é mais a dimensão do indivíduo, não é mais a dimensão de uma expressão muito íntima, apesar de continuar, de reter esse caráter. Mas entra na dimensão do trabalho coletivo. De repente, essas crianças, esse voo, alçou elas a um trabalho coletivo, a uma possibilidade de se reconhecer num espaço como esse. Eu me baseio muito por aquilo que me fisga num primeiro momento. O Barthes fala disso, do púmcto da imagem. Aquele detalhezinho que você não sabe exatamente por quê, mas é significativo, passa a fazer parte do seu imaginário. E essa foi uma delas. Era uma rua, era uma cena urbana, eu jogo ela nesse campo, nesse horizonte. E, no decorrer do processo, as coisas vão acontecendo. Eu gostei dessa ideia, dessa figura caminhando para um horizonte, para esse portal, que é o Sankofa, de fato, fazendo uma referência a toda essa tradição siderúrgica dos escravizados ali no período colonial. E essa demarcação simbólica de uma resistência. Quer dizer, o Sankofa, esse símbolo que remete a esse retorno ao passado. E isso simbolizado nos portões. Sempre silencia minha voz, mas não silencia meu gesto. Essas rédeas aqui, elas não me prendem mais. Na verdade, eu tomo elas e guio quem está vindo atrás. Todos os trabalhos que eu faço, o título só vem, só se diz depois dele pronto. E aí, teceu a história, que é relacionada ao Strange Fruit, a canção que a Billie Holiday interpreta ali, mencionando esses corpos pendurados, corpos negros que eram linchados, enforcados ali. E aí ela fala desses frutos estranhos, balançando nas árvores do sul. A gente está falando, essencialmente, de um elemento simbólico que é muito rico, que é a árvore. Uma memória universal, é esse símbolo de renovação. Em contrapartida, ela vira, nesse evento datado, esse símbolo de martírio e morte. Dos corpos que eram pendurados nessas árvores. Então, um corpo que perde o chão. Um corpo que perde a base por um ato de violência. Eu pensei nessa questão das crianças suspensas. O ponto dessa imagem é interessante. A figura sem chão, a figura que perde o chão. Acho que a resposta irônica que eu dou a isso, de convívio com essa memória, mas não uma autocomiseração dessa memória, é dar uma resposta irônica e sarcástica a isso. E, para mim, veio essa ideia da criança suspensa, não por um enforcamento, mas por uma situação de ludicidade, de brincadeira. As crianças das flamas vieram de fotografias de crianças em ação de brincadeira mesmo, pulando corda, jogando basquete, dando cambalhota, jogando capoeira, que perde o chão, mas por uma situação de leveza. Quase uma façanha ante o real. Não tem mais a gravidade, não tem mais esse peso. A minha leveza é a resposta que eu dou a esse passado de agruras e de pesar. E, para mim, é muito interessante que a obra tenha essas tensões amalgamadas ali. A pintura, em Sim, Criança Suspensa, faz menção a uma cena de crucifixão mesmo. E esse plano dividido entre terra e céu, entre um plano terreno e um plano metafísico, por assim dizer, superior. E aí veio a ideia dessa criança com pernas de pau. Porque faz a menção ao madeiro também, da crucifixão, que é uma menção à dor mesmo, ao pelourinho. O pelourinho, além de pedra, eram alguns feitos em madeira também. E essa criança suspensa na situação de ludicidade, uma criança com pernas de pau. ocupando somente o plano superior dessa imagem. Ela tem uma relação com a terra ali, por meio da perna de pau, mas ela está elevada a isso. Ela ocupa totalmente o plano superior. Ela não toca esse chão. E é, de certa maneira, guiada por essas duas figuras ibejis, que na tradição do candomblé, na mitologia afro, os ibejis são as crianças que conseguem vencer a morte através da brincadeira. O trabalho dele não é sobre uma ilustração daquilo que aconteceu no passado. É sobre agir sobre essas imagens, é articular elas de um jeito poderoso mesmo, que retira, muitas vezes, ela de um tempo cronológico e passa por um tempo simbólico. A Ángelos, ela parte de uma inútil, A primeira imagem, novamente de arquivo, é aquela primeira imagem que inaugura a pintura, que são essas duas crianças caindo. Elas foram retiradas do registro de um incêndio predial. Ao tentar descer da escada de emergência, aquelas escadas externas, parece que uma travou, ou uma coisa assim, ela cai primeiro, de modo que na queda ela acaba morrendo, e a segunda cai por cima dela. E o fato de ter caído em cima dela amorteceu a queda, de modo que ela não morreu na queda. Como se considerar essa reverência aos que morreram antes de mim, aos que vieram antes de mim, e passaram o que passaram antes de mim. Então, para que eu existisse, eles vivenciaram tudo isso. Essa árvore é uma árvore inflamada, ela é quase uma labareda por si só. Na base dela, essa figura meio pietá, essa figura matriarcal ali, amparando essa figura que você não sabe se está morto ou se está dormindo, sonhando isso tudo também. Isso não fica claro. E aqui, que vem de uma iluminura alquímica. Tem um fogo e tem as crianças saindo desse fogo. Novamente as crianças aí, como um elemento de renovação. Um elemento simbólico de reinício de vida. Então, existe esse caráter. Morte, esse caráter de passagem, de desfalecimento, de sono. E esse caráter de despertar através de uma elevação espiritual que se dá através do fogo. Quando perguntam por que tanta criança. Pelo caráter simbólico dela. Não é propriamente a criança ali, uma criança assim. Não, a criança que somos todos nós nesse constante processo de renovar-se. A coisa mais importante mesmo dessa exposição é como ela se articula com um trabalho educacional que é vivência do artista, que é experiência do artista. Então, se a gente pensa que a exposição é uma espécie de ensaio sobre o trabalho do Antônio Obá, não poderia faltar essa dimensão educacional. Essa dimensão em que o artista, de repente, se encontra com aquilo que transformou sua trajetória. e com esse poder mesmo de transformação na vida de outras pessoas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto